Olá pessoal, estou no Cusco e eu vou mostrar para vocês uma parte dos suplementos que tem aqui com os preços. É gigantesco, aqui tem muita opção e normalmente são packs, tem alguns que são duas unidades, três unidades, então o preço sai muito em conta. Então eu vou mostrar aqui principalmente vitaminas, minerais, polivitamínicos, suplementos para unha, cabelo. Então eu vou mostrar aqui. Vou começar aqui com um suplemento que é bem comum, o pessoal usa para as articulações. Então esse é dessa marca aqui, R$25,99. E aqui embaixo tem um que é da marca da Kirkland, que é do Cusco mesmo, que é bem comum o pessoal usar, que é glucosamine com droitina, R$22,49, 280 comprimidos. Tem outro aqui, nossa, mais em conta ainda. Esse aqui é com MSM, mas é só glucosamina, mas está bem em conta, né? 375 cápsulas, R$12,49. Eu vou passar geralzão aqui para vocês verem um pouco de cada coisa. Olha, esse aqui eu falei que é cabelo, pele e unhas. Ali em cima tem o preço, esse é engame. E tem um outro aqui, que está outro preço. Aqui também tem a parte de medicação, coisa para dor, ó, benguei. Aqui é peca com 2, aqui é anti-inflamatório, pomada, voltarei. Só lompas, aspirinas, tilenol, vai ser aqui pela melatonina, está R$8,99. Tem suplemento pré-natal, para quem é gestante, R$18,99. Tem os polivitamínicos, aí tem tudo quanto é tipo, ó. Tem aqui R$20,99. Esse é para mulher, aquele era para homem. Tem o Centrum Adultos, R$50,00 mais, R$16,99, com 325 cápsulas. Tem outros aqui que é para criança, aqui embaixo, ó, R$10,49. Aqui tem o Centrum para homem, R$21,99. O Centrum para mulher, tudo R$50,00 mais. E tem também Gummy, de outra marca, ó, R$13,99. Para homem também, o mesmo valor. Aqui em cima, em cápsula, tem diversos. Tem esse aqui, que é infantil. Meu filhinho já comeu, esse aqui ele adorou. R$12,99. Vitamina C também. Ó, Vitamina C com 500 comprimidos. Tem diversas marcas. Ó, aqui tem cálcio. Vitamina D3. Tem outras marcas também. Tem suplemento também, assim, ó. Misturado, vários minerais, tá? Só magnésio, embaixo. Tem uma infinidade, ó. Só cálcio aqui. Vitamina B12. Esse daqui aqui. Aqui, Nature Made. Nature's Bounty. Aqui, tem diversos. Tem esse outro suplemento aqui. E tem óleo de peixe. Tem muita gente que gosta, né? Vou mostrar da outra marca aqui também, ó. De óleo de peixe. Eu mostrei só um pouquinho do que tem aqui. Tem uma infinidade de coisas. É enorme. Lembrando que quem... Pra comprar no Costco tem que ser membro, né? Então tem que pagar uma unidade. E tem comida. Tem tudo quanto é coisa aqui. Tem roupa, tem eletrônicos, TV. Enfim, tem essa parte aí dos suplementos polivitamínicos. Até o próximo vídeo.